Nós temos aqui a nossa grande articuladora, a deputada enfermeira, Carme Zanotto. Mas isso, gente, só foi possível pelo trabalho de cada um e cada uma de vocês aí do Maranhão e do nosso Brasil. E nós vamos continuar na luta, sim, porque nós acreditamos que esse piso vai chegar no contra-cheque, sem demissões, porque vamos apontar as fontes de financiamento. Precisamos, é urgente agora, a aprovação das fontes de financiamento, porque agora é lei. Legenda Adriana Zanotto